Crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a professora Milena do Seia o Gudon Doce, Instituto Anjos Solidários. É isso mesmo! E estamos aqui, mais uma vez, para a nossa vivência, crianças. E a nossa história vai ser uma história hoje, tá? E a nossa história vai ser diferente. Eu já contei ela de outras vezes, mas não é sempre que eu conto. Mas ela é muito legal, sabe por quê? Vai ser uma história que não é do livro, não é uma história cantada. Vai ser uma história desenhada, é isso mesmo. Enquanto eu for desenhando, depois aqui vai aparecer uma figura, uma imagem. E eu quero ver quem é que vai descobrir que imagem que é essa, tá? Ela vai ser bem facinho, vocês vão gostar muito da historinha. E depois, se vocês quiserem, vocês podem contar para a mamãe e para o papai, tá? Agora, eu vou cantar uma musiquinha para chamar a história, tá? É assim, ó. Vocês põem uma mãozinha de frente para a outra e faz assim, ó. A música é assim. Vai começar a história, começar a contação. Se preparem, minha gente, abra o seu coração. Era uma vez, uma menina que se chamava Lisa. Isso. A Lisa só podia ficar dentro de casa porque no país que ela morava, as pessoas estavam ficando muito doentes. Então, ninguém podia ficar saindo muito para a rua. Então, a Lisa sempre ficava dentro de casa. Um dia, a Lisa foi na janela do quarto dela e começou a olhar lá para o céu. E, de repente, ela viu uma linda nuvem. Olha, crianças. Uma linda nuvem. Ela ficou amistando, bem grande, lá no céu, passeando pelos ares. E ela ficou encantada com aquela nuvem. Um pouquinho mais para frente, perto daquela nuvem grande, tinha outra nuvenzinha, só que dessa vez a nuvem era pequenininha. Estava perto dela, parecia até que elas eram amigas. Olha, crianças. Outra nuvenzinha, perto da nuvem grande. Então, a Lisa ficou observando as nuvens andando lá no céu, porque as nuvens andam, né? E, de repente, a nuvem parou perto de uma colina. Vocês sabem o que é uma colina? Uma colina é como se fosse uma montanha. Ela parou perto de uma montanha. E lá nessa montanha tinha uma pedra, crianças. Olha, as nuvens pararam perto dessa pedra, lá na montanha. E em cima dessa pedra, sabe o que tinha? Duas minhoquinhas. É. Tinha duas minhoquinhas paradas em cima dessa pedra. E a Lisa ficou admirada de ver a nuvem próximo da montanha, que estava do lado da pedra. E ela ficou olhando para a nuvem, muito encantada. Então, de repente, vieram voando dois passarinhos, voando lá no céu, próximo das nuvens. Sabe onde que eles pararam, crianças? Em cima daquela pedra, parou um passarinho e uma passarinha. É isso mesmo. Então, a Lisa ficou tão empolgada, tão feliz com os passarinhos, com as nuvens e com aquela pedra na montanha. E ela saiu correndo lá para o quintal dela. Sabe o que a Lisa queria fazer? Ela queria pular nas nuvens. Então, na hora que ela saiu para o quintal dela, ela foi lá, abaixou, pegou um impulso, abaixou de novo e pulou. Mas ela não conseguiu alcançar as nuvens. Então, ela falou, vou tentar de novo. Então, ela foi lá de novo, abaixou, pegou o impulso, abaixou de novo e pulou. Mas ela não conseguiu nenhuma vez alcançar a nuvem. Mas ela falou assim, eu vou conseguir, eu vou tentar. Então, ela foi lá de novo, abaixou, pegou o impulso e pulou de novo, mas não conseguiu. Aí ela falou, é a minha última tentativa, vamos lá. Então, ela foi lá, abaixou, pegou o impulso, abaixou de novo e pulou. Só que ela não chegou na nuvem, crianças. Então, ela ficou parada ali, olhando do quintal da casa dela. O que ia acontecer? Sabe o que ela viu? Ela viu que aqueles dois passarinhos que ficaram em cima da pedra colocaram um ninho ali perto. Eles botaram um ninho, crianças, em cima da pedra. E ela ficou olhando e, de repente, ela ouviu um barulho. A nuvem estava chamando ela. E sabe como a nuvem estava chamando ela, crianças? Assim, ó. Bé, bé, bé. Foi quando ela viu que a nuvem, a pedra, se transformaram no desenho, numa imagem de um... O que vocês acham que é isso aqui? Um carneirinho. Então, ela ficou tão feliz de ver que aquelas nuvens pareciam um carneirinho. E ainda chamou ela. Então, ela resolveu ser amiga da dona nuvem, carneirinho. É, é isso mesmo. Vocês gostaram dessa historinha? Eu espero que sim. Se vocês gostaram, conta pra mamãe e pro papai, tá bom, crianças? E o nosso vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Quero deixar um grande beijo pra vocês, crianças. Falar que vocês moram no meu coração. Estou com muitas saudades. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau!